Vamos descobrir agora o que acontece quando zera a temporada no novo Clash Royale Juntos, pela primeira vez, a gente vai abrir o Clash Royale e vai ver o que vai acontecer O que será que mudou? Então, bora lá! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui, ó, tô aqui no meu celular Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora o Clash Royale Pela primeira vez, vocês estão vendo aí do lado, com a nova, novo formato do Clash Royale Vamos ver como vai ser esse início de temporada Bom, ele fala ali quando eu terminei a temporada, eu terminei com 5.470 Eu cheguei bem mais, eu cheguei a 5.843, acho E eu quero ver como isso vai ficar mostrado, ou se vai aparecer ou não, no meu perfil Vamos ver como vai ser, se eu vou ganhar alguma coisa por ter chego tão longe, vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 5.470, eu vou começar com 4.735, tá bom Beleza, até que, eu pensei que ia até perder mais Mas, ó, o que acontece é o seguinte, eu cheguei aqui 4.000 e... Peraí, 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 peraí Ah, eu vou começar a coletar todos, até aquele, até o ponto que eu vou começar o reset, entendi Então, é meio doido o negócio, né, mano, é meio doido Porque eu caio pra... Ah, tá, entendi, entendi, galera, é o seguinte Quando você reseta a temporada e você tá na arena lendária Independente de quanto você vai começar a próxima temporada, você reseta pra 4.000 E aí você pega a recompensa da primeira recompensa a partir dos 4.000 Que é com 4.075, olha que top Então, você vai pegar muita coisa aí no caminho, tudo que você já via, pega até onde você estiver Quando você terminou a temporada Uma coisa que eu acabei fazendo, era inconsciente, mas acabou sendo legal Eu cheguei a 4.850 quase, 4.800... 5.840 e pouco E aí, eu queria saber com quanto eu ficaria, se eu teria vantagens por ter chego tão longe Ou se realmente era... é... no momento que você chega mais longe, é melhor você parar de jogar Que é o que o Clash Royale não queria, né Eu cheguei aí a 4.400... 5.400 depois Eu caí, mas é bom pra poder tentar pensar aí O que que vale a pena, se vale a pena ou não E acho que eu sei Vamos recolher as recompensas por enquanto Temos ouro aqui na primeira coleta Temos ficha épica, top demais Um baúzinho, um baúzinho aqui do relâmpago Vamos ver o que vai vir pra gente escolher Tá, eu vou trocar esse daqui que eu não quero Trocar o Golem também porque já tá no máximo Fúria também não quero, quero tentar trocar outro Relâmpago já tá no máximo também, a última tentativa aqui Dragão elétrico, gostei do dragão elétrico Vamos de dragão elétrico, vamos ver se tem aqui Uma carta que eu... ah, já tinha das todas Tá bom, dragão elétrico, gostei Vamos coletar aqui mais 2.000 de ouro Sempre bom, né, um ourinho 5 cartas épicas aqui, X-Bow Carta lendária a gente vai ganhar agora no baú lendário Mano, muito bom, isso é bom também Podia vir um lava, mano, eu tô desesperado por um lava Mano Nossa, eu jurava que vinha lava, mano Cemitério, 3 barra 20 Era cemitério, não era o que eu queria Mas olha, nós vamos ganhar uma ficha lendária, mano 3.000 de ouro aqui pra coletar Ó, então realmente a gente ganha muito mais Eu acho que a gente ganha muito mais Fazendo dessa forma que é nova Tendo as recompensas dessa forma nova Do que a anterior Então eu pelo menos curti, ó Vou coletar aqui, ah, não foi Não foi a ficha lendária Porque eu fiquei com 4.735 Exatamente aqui, ó Com 4.800 Eu libero a ficha lendária Muito top, mano, tá bom, gostei demais, ó Tô quase aqui na Liga Mestre Liga Mestre é 5.000 agora, né Então tô aí a 270 troféus Rapidinho dá pra pegar Liga Mestre 1 E aí dá pra começar a pegar todas as recompensas de novo Inclusive sem gemas Que a galera gosta demais de fazer desafios e tal Então dá pra conseguir bastante coisa Eu particularmente adorei o novo formato aí De recompensas de final de temporada Vamos deixar aqui aberto, ó Vamos abrir esses baúzinhos aqui Baúzinho, opa, ganhei até uma carta nova ali o terremoto Vamos abrir aqui esse baú gigante que eu também tinha coletado Temos aqui algumas cartas, beleza Vamos ver aqui a missão Temos um baúzinho pra abrir também Na missão, nada de bom Nada de tão forte Temos ali uma missão Joguei batalha ali e tal 10 vezes Aqui aquela oferta de início de temporada Não veio o lava round Eu sempre compro todas as cartas aqui Seja pra doar É... etc Ou pra juntar Poder estelar ali Pra poder Deixar uma tropa mais top E aí consigo fazer de boinas Bom Nós temos aí algumas coisas pra fazer Tem um ataque de guerra aqui pra fazer E também quero jogar uma partida aqui Na... Na nova temporada, né Iniciando a nova temporada Então Vamos lá juntos Partiu Primeira partida da temporada Aqui No canal Bruno Clash Bora lá então Estamos aqui contra o Jalô Do Cebu Alpha Cebu Alpha Vamos ver como ele vai vir Vamos entender aqui como que ele vem Vamos ver aqui qual que é o deck dele Hum... Prince Será que é aquele deck de gigante Devil Prince de novo Ou é o de Golem Devil Prince Vamos ver o que ele vai pôr na frente ali Se ele vai pôr alguma coisa Não pôs nada Então eu vou pôr minha mini P.E.K.K.A. aqui Acho que ela consegue dar conta ali É, tem até o apoio do Mega Servo que voltou, né Eita, gastou o Relâmpago ali Gastou o Relâmpago ali Então Vamos de Golem Já que ele gastou o Relâmpago Vamos de Golem Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele tem alguma carta rápida Pra dar dano do outro lado Não, não tinha Então vamos montar nosso combo aí Um pouco mais tranquilo Já que ele gastou aí bastante Pra poder Opa Olha a carta que ele pôs, mano Olha a carta que ele pôs Tô até esperando dar um tempo A ver se ele coloca mais ali Ele colocou ali, ó Vamos colocar nosso Relâmpago Pra tentar ver se dá um dano ali Pou, pou, pou E aí a gente vai tentar conseguir ali dar dano Com o nosso Bebidragão na sequência E ele tá ali, ó Atrás dos Golemitas Então acaba dando dano livre, né Dano livre pra gente Muito bom Gostei ali Conseguimos dar bastante dano Aqui eu vou tentar parar ali Com os Guardinhas também de leve Junto com o meu Mega Servo Pra tentar acabar pelo menos com ele aqui, ó Se acabar com ele aqui Tranquilão, já foi Já acabamos com ele tranquilo Tá com 763 Aquela torre do lado esquerdo Conseguimos bater bastante Deu bom, aí gostei Então, vamos ver como vai ser O dano final aqui A gente consegue ou não Dar esse dano final Nessa torre aí, mano Vamos lá Vamos que vamos Eu não tô com o meu Com o meu foguetão, né Eu troquei por Relâmpago No final da temporada E aí Ah, é deck de morteiro, mano É deck de morteiro, mano Tá, vamos ter que Ficar ligeiro aqui Esse morteirão, hein Ele vai bater ali Bastante, né Vamos ver Vamos ver como vai ser Isso aqui, hein Tem ali danos Aéreos chegando também Pra tentar acabar ali Com tudo O problema é que é uma bruxa Que vai acabar ficando ali Pelo caminho Não tem problema A gente consegue Acho que a gente vai conseguir Será que a gente dá? Não sei se a gente vai conseguir Dar o dano ali final Vamos tentar aqui No Relâmpago também Pra acabar com tudo logo E aí Deixar aí mais tranquilo Pra gente só defender Tranquilão Contra o morteiro Porque aí, meu amigo Aí é mais tranquilo De defender com o morteirão, né É mais tranquilo Até porque, ó Coloquei meus Guardinhas ali Pra dar aquela segurada E aí, mano É golem Aí é golem, mano Aí é golem Não tem jeito, né Bom Vamos lá Vamos ver como vai ficar aqui Então Já colocamos ali Nosso Opa, opa, opa Mini pack aqui Mini pack aqui Mini pack aqui Tá uma tranquilana Tranquilana Vamos lá, vamos lá Vamos lá Guardinhas, guardinhas Guardinhas Pra tentar salvar ali Aquela torre Tá tranquilo de salvar A gente vai conseguindo Dar dano ali do outro lado Também É isso, né Por enquanto Estamos muito bem aqui Tá tranquilão E aí a gente vai Pra fechar GGzaço Na primeira partida Da temporada Aqui No Clash Royale Mano Muito top Mandar aqui um Um chorinho do tronco Pra ele E também aqui Um joinha do gigante Então é isso Como estamos Com o pé direito Aqui na temporada Agora lá 4.764 Estamos quase pegando Ali aquela ficha lendária Mas isso daí É pra um outro vídeo Porque quando eu pegar A ficha lendária A gente vai conseguir Coletar uma coisa Que eu quero muito Que é Uma A última carta Pra upar Essa daqui Que é o Live Around Mano Live Around Que é esse aqui Tá com 19 barra 20 Então eu quero Ganhar uma carta dela Vou trocar ela No clã E aí eu consigo Upar no nível máximo E aí meu amigo Vamos testar um deck aéreo Zika Que a gente vai tentar ver Se consegue mudar Um pouco Pra próxima temporada Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu o vídeo E curtiu o novo Clash Royale Comenta aqui embaixo Pra eu poder saber Também galera E comenta aqui embaixo O que vocês acham Vocês querem mais vídeos De Clash Royale Mais vídeos de Brawl Stars Comenta aí Que eu quero saber Eu vou deixar também Uma pesquisa Lá na comunidade Então se você aí Curte os vídeos aqui Comenta aí Pra eu poder saber E trazer mais vídeos Que vocês querem Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Um abraço Falou Fui